Fala galera, beleza? DreadKids, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do querido mapa, galera. Sim, essa série que vocês tanto amam, né? Falei até errado aqui, galera. E no último episódio a gente bateu mais de 50 likes, cara, sem eu pedir, sem eu divulgar o vídeo, mano. Eu ia divulgar o vídeo no Skype, galera, só que eu tava morrendo de preguiça. E eu peguei e deixei, ah, deixa lá, né? E o vídeo tá com quase 300 visualizações, galera, muito obrigado mesmo. E o vídeo transformando o mapa em sobrevivência normal já passou das 350 visualizações, galera, muito obrigado mesmo. Essa série que tá tendo um feedback incrível, muito obrigado mesmo, galera. Por isso que o canal tá crescendo bastante, né? Eu também queria agradecer que o canal também tá com 3.700 inscritos, né? No momento que eu tô gravando tá com 3.704, né? Muito obrigado mesmo, galera. Então, hoje vamos iniciar mais um querido mapa, né? Beleza, galera, como vocês viram aqui, eu fiz bastante alteração no mapa, né? Primeira coisa, eu fiz esse banquinho aqui que eu vi lá no Hypixel, mano. Eu tava jogando lá, eu não sei qual minigame que era, e eu vi esse banquinho e tirei uma frente, cara. E refiz ele aqui, ó. Ele ficou um banquinho bem da hora, eu não sei, eu acho que ele ficou um pouco grande. Mas eu fiz essa árvore aqui também, galera. Essa árvore que vocês podem achar que deu um pouco de trabalho, mas não deu trabalho nenhum fazer essa árvore aqui. O que eu fiz? Eu peguei uma árvore, galera. Tipo, eu ia plantar uma árvore dessa aqui. Eu plantei a árvore aqui, galera, cresceu aquela árvore grandona, assim. Só que ela cresceu umas folhadas pra cá também, parecia um tumor, mano. O bagulho tava estranho. Fui aparar aquilo lá, e eu tive a ideia de deixar um pouco mais redondinha aqui, assim, ó. Então eu peguei as folhas que tinham caído no chão, comecei a meio que reformar ela. Então eu peguei e coloquei aqui umas raízes, coloquei umas raízes saindo do chão aqui e tal, ó. E ficou bem bonito, mano. Eu gostei disso aqui, galera. Ficou bem da hora mesmo. E eu vou mostrar também outra alteração que eu fiz no mapa em off, galera, que é aqui, ó. Olha só o nosso esquema dos baús, né. Eu falei no último episódio que a gente ia fazer ele, e eu fiz ele em off, galera. E eu já coloquei as plaquinhas, já organizei os itens aqui, olha. Olha, tá bem da hora isso aqui, galera. Aqui, de longe, faça aquilo ali de longe, não parece a cara de um creeper, galera. Tipo, você olhando bem rapidão assim, ó. Dá a impressão que é uma cara de um creeper, galera. Representa um creeper. Olha só, eu fiz aqui, ó. A sala dos baús, né. Fiz outra cara de creeper aqui, né. Que é um detalhe aí que eu fiz aí. Aqui eu coloquei umas fornalhas, galera. Pra gente coisar o ferro. E aqui eu quero fazer a parte do metrô. Onde eu tô fazendo ainda. Tipo, o cara desse aqui, ó. Igual aqueles metrô dos Estados Unidos, né, irmão. Não sei se aqui no Brasil tem. Lá em São Paulo deve ter. Aqueles metrô que entra debaixo da terra. Deve ser vir aqui assim, se decimar um pouquinho. Deve ser ter que esperar um metrô aqui embaixo, tá? Entendeu, galera? Então aqui vai ser onde vai se passar o metrô aqui do mapa, né. Que vai levar pra nós em vários lugares. Porque eu tenho uma dungeon. Que eu achei lá de esqueleto, galera. É uma dungeon, né. Eu tenho que fazer uma trap lá. Talvez eu tô querendo fazer uma farm AFK, né. Que você fica lá e o esqueleto vai morrendo sozinho e dropando osso. Porque a gente vai fazer uma farm hoje, galera. Vocês viram aí no título. O nome deve ter chamado um pouco de atenção. Por isso que você está aqui no vídeo. Porque a gente vai fazer uma farm de batata, cenoura e trigo. No título aí só tá batata, galera. Porque eu não quis deixar um título muito grande, né. Mas olha só que da hora, galera. Eu coloquei aqui uma escadaria. Ficou parecendo aqueles metrôs mesmo, mano. Onde você perde o trem. Onde as pessoas se matam pulando na frente do trem, né. Eu já vi vários vídeos na internet. Assim, mano. De suicídio, mano. O bagulho é foda, velho. Olha só, galera. Ficou bem brilhante isso aqui, mano. Eu gostei, mano. Gostei mesmo, cara. Aqui tinha aqueles bagulhos da versão 1.8. Aqueles blocos. Só que eu tirei. Não gostei. E eu tirei também aqui, galera. Aquelas muralhas. Aquelas muralhas. Falei tudo errado aqui, mano. Aquelas muralhas, né. Que tinha aqui, assim. Que, tipo, tampavam um pouco cada visão, mano. Eu achei que ficava um pouco bonito. Mas eu tirei. Então vamos lá, galera. Vamos parar de enrolação. Já deixa o like aí, galera. Se você tá assistindo aí. Já deixa o like aí. Que vai ser de grande ajuda, não. Tipo, vocês já estão apando demais essa série aí, né. Vamos ver se a gente consegue chegar a 50 likes de novo aí, né. Vai depender de vocês. Vamos lá. Galera, aqui, ó. Talvez esse espaço aqui onde tá... Meu nariz, cara. Meu nariz tá ruim, mano. Tô começando a ficar gripado. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui. Vocês devem estar notando aqui que eu coloquei essas corsais aqui nessas terras grossas. Porque eu fui lá num pregaminho da internet. Se eu não me engano, é o Slime Finder, galera. Pra gente ver onde tá uma farm de slime. E por incrível que pareça, aqui debaixo da minha casa tem um chunk de slime, mano. Que é isso aqui onde eu marquei já, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu vou em off e eu vou tentar catar a cabeça de esqueleto. Esqueleto Winter. Pra gente matar o Winter, né. Talvez no próximo episódio eu mato o Winter. Né. Matar o Winter. E eu quero fazer essa farm de slime aí logo, né. E olha só, galera. A minha farm de village ainda tá aqui, né. Eu não quero fazer ela agora. Depois eu faço ela em off. Talvez. Porque ela é muito simples. É só jogar dois villages aqui. E colocar um village aqui também. Já era. A farm tá funcionando. Então eu não vejo questão de fazer o vídeo. Olha só, galera. Eu quero fazer aqui mais ou menos as farms que ficam aqui. De cada estradinha levar pra sua farm, entendeu. Então vai ser mais ou menos assim. Eu vou ver onde que essa farm vai ficar. Eu tô querendo colocar essa farm mais ou menos aqui, ó. Só que eu preciso esvaziar o meu baú. O meu baú não. O meu inventário. Olha só, galera. Minhas duas picadas acabando. Então eu vou colocar o cavalo embaixo ali. Pra me fazer o metrô. Eu já guardei aqui um pouco das coisas que a gente vai usar aqui, né. A gente vai usar... Eu não sei se é o ejetor. É o dispenser, na verdade. A gente vai usar aqui comparador de redstone. É usando comparator. Deixa eu ver aqui. A gente vai usar uma alavanca. Palti de água. Deixa eu jogar esse palti aqui fora. Deixa eu só pegar uma água ali, galera. Bom, galera. Eu consegui pegar água aqui. E eu tô começando a focar bastante em redstone. Eu nunca falei pra vocês, mas eu sempre gostei de mexer com redstone. Só que eu nunca tive nada pra mexer. Nunca tive vídeo assim que mostrasse eu mexendo com redstone, galera. Entendeu? Agora que eu tô jogando esse sobrevivência aqui. É normal, né. Eita, tem uma aranha aqui perto. Tô jogando esse sobrevivência aqui. Agora tem motivo de eu mexer com redstone, né. Então eu vou ensinar mais ou menos aqui como que faz. Você coloca um bloco aqui, galera. E depois você coloca uma terra em cima desse bloco. Beleza? Depois você vai pegar esse bloco. Qualquer bloco pode ser. Só que a terra tem que ser em cima do bloco. Você vai fazer um nu em volta aqui da terra, né. A nossa alavanca vai ficar aqui, ó. Mais ou menos, né. Onde que vai ligar a farm. E vai começar a escurecer. E por que eu tô sem nuvem, mano? Eu tô sem nuvem aqui pra deixar o vídeo bonitinho aqui. Aqui, galera. Eu vou colocar uma redstone, né. Onde que vai ligar, né. Aqui, ó. Que boa. Eu vou colocar um comparador aqui. E um bloco na frente desse comparador. Beleza? Aqui eu tenho que ligar esse comparador pra ele ficar dando tique, né, galera. Entendeu? Beleza, galera. Consegui ali. Vamos fazer o tutorial vendo o pôr do sol bonito, né. Bom, é bem simples essa farm, cara. Eu acho que não precisa nem eu explicar. Dá pra vocês fazer olhando. Aqui vocês vão pegar aqui, galera. E puxar a redstone aqui em cima, ó. Pega daqui do lado e puxa aqui em cima. Coloca dois blocos aqui, ó. Beleza? Coloca um bloco aqui também, ó. E aqui também, ó. Beleza? Aqui é onde vai ficar a água, tá, galera. Se vocês quiserem colocar aqui também, ó. Vai ficar água. Deixa eu já colocar água aqui. Porque essa água aqui vai servir pra gente arar aqui a terra, né. Deixa eu só pegar aqui os droppers, né. Os dispensers. Colocar um aqui. Um aqui. Um ali, ó. Aquele bloco você pode quebrar, galera. Não vejo... Você invertia pra ele. Não vejo coisas pra ele. Agora você vai pegar aquela redstone e vai puxar aqui, ó. Puxa aqui. Puxa pra esses três blocos aqui em cima desse dispenser aqui, né. Desse dropper. E tá pronta a sua farm, galera. Vamos ver se tá prestando, né. Ó, vocês veem que tá pulsando aqui. Eu só vou baixar um pouco o volume aqui. Olha como que fica pulsando, galera. Isso aqui vai fazer o nosso dropper ficar jogando o bone meal aqui, ó. Vamos ver se não tá pegando, ó. Vamos jogar batata, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá pegando, ó. A batata tá saindo dali. É bom a gente fazer isso aqui com os três, olha. Então tá pegando certinho, ó. Deixa eu só desligar aqui. Agora, galera, eu vou encher isso aqui de bone meal. Eu tenho aquele baú ali, ó. Eu peguei todos os bone meal do meu mapa, né. E também eu fiquei um pouco na... No spawn de esqueleto lá, catando, né. Que a minha espada tem loot. Então olha o tono de bone meal que eu consegui, galera. Eu vou encher tudo aquilo lá agora. Se eu não me engano. Tem como pegar o funil, galera. Ligar o funil aqui pra... Pra acelerar o... Pra demora de acabar os bagulhos aqui, né. Beleza. Vou colocar tudo isso aqui mesmo. E tem que colocar um slab ali, galera. Pra ficar na altura. Deixa eu só ver onde que tem... Uma crafting table. Tô com fome, cara. Vou deixar uma crafting table pra me fazer slab. Beleza. Seguinte. Aqui, por causa que tenha uma crafting table. Deixa eu fazer aqui um slab. Aqui, galera. Você coloca aqui. E aqui em cima, ó. E você vai ficar aqui em cima plantando os bagulhos. Só que eu não tenho... A inchada. Deixa eu pegar a inchada ali. Beleza, galera. Peguei a inchada aqui. Agora a gente vai fazer... Eu vou pegar... Eu vou dar uma pausa aqui, galera. Eu vou pegar meu celular. E vou marcar o tempo que... Essa farm gera um pack por segundo. Por minuto. Vamos ver. Entendeu, galera? Quantos que ela gera por minuto ou por hora. Pra gente fazer as contas. Então eu vou pausar aqui o vídeo, galera. E vou lá pegar meu celular. E já vou. Beleza, galera. Voltei aqui. Tô com meu celular em mãos aqui. E vou apanhar o cronômetro agora, galera. Só que eu vou ligar essa farm aqui. Deixa eu colocar a parte... Coisa aqui, ó. O cronômetro tá ligado, galera. Vamos tentar um teste aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, funcionou. É só pegar uma embala aqui que já vai, galera. Então deixa eu dar um minuto aqui. Pra mim ver o tanto de... Batata que gera por minuto, né, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né. Eu vou cortando um pouco, né. Pra não ficar um minuto aí eu fazendo isso aqui. Então vamos lá. Beleza, galera. Um minuto se passou. E eu tô aqui com exatamente... 7 packs de batata, galera. Tirando ali que tem 40. Mas quase 7 packs de batata por minuto que essa farm gera, cara. Se eu fosse plantar ali, galera, ia dar mais batata. Só que ia demorar praticamente um... Sei lá, umas 2 horas pra nascer tudo aquilo lá. Eu jogando aqui no mapa. Eu não sei. Eu não tenho certeza do tempo que leva pra nascer uma batata, galera. Mas olha só. Deu 7 batata estragada, né. E tudo isso aqui de batata é normal, cara. Então isso aqui é muito eficiente essa farm, galera. Tipo, se você quiser que eu faça o tutorial dela certinho... Acho que não vale nem precisar fazer o tutorial dela que dá pra fazer uma copiada aqui, né, mano. Eu vou pegar essa cenoura aqui, ó. Pegar umas cenouras aqui já. Vou pegar só uma só. E eu praticamente acelerei o vídeo aí. Eu não sei se eu acelerei o vídeo. Eu vou ver na edição agora. E olha só. Vamos ver aqui, ó. Tem vezes quando ela não funciona, galera. Entendeu? Depois que você pega o embalo, ela quebra sozinha. Eu não sei por que. Se é algum bug. É uma farm da hora, né. É uma farm da hora. E olha só quantos packs por segundo, véi. Tipo, ela gera muita batata, cara. E muita cenoura. Meu Deus. Eu não sei por que que quebra sozinha ali, mano. Ela, ó. Eu não sei por que que quebra. Será que... Porque não tem iluminação aqui dentro? Eu não sei, cara. Se você souber por que que quebra aí, deixa nos comentários, galera. Mas essa farm aqui é muito eficiente. Você viu que a gente pegou uma cenoura só. E a gente saiu com tudo isso aqui de cenoura, cara. Um pack 36 de cenoura. E bom, galera. Essa... Esse vídeo aqui foi fazer essa farm aqui. Mas eu não vou fazer só essa farm aqui, mano. Eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Que eu terminei a minha mob trap, né. Eu falei pra vocês que eu tava precisando de XP. Deixa eu mostrar... Deixa eu guardar tudo aqui. Arrumar aqui minhas coisas. Vou lá mostrar a minha mob trap, galera. Que eu fiz. Ela ficou... Eu... Eu tive um pouco de desgosto com ela, mano. Não foi aquilo que eu esperava. Né. Eu... Eu aprendi ela com o Davi Gamer, mano. Eu tava assistindo o vídeo lá e fui fazendo o tutorial dele. É uma... É uma farm boa, cara. Só que... Ela é uma farm boa pra que tenha um computador bom, né. Vamos dizer assim. Como vocês sabem aqui, meu computador é um lixo. É um lixo de computador, cara. Na verdade, eu consigo jogar, né. E gravar tranquilo, né. Graças a Deus. Pra mim, eu consigo ter bastante eficiência nela, galera. Eu tenho que jogar com a render distância no 12, né. E eu não sei o que acontece. Eu tô lá no meio do mar e começo a lagar tudo. Na verdade, começa a rodar mais ou menos uns 25 FPS, 30 FPS. E com um monte de monstros também. Dá pra entender, né, galera. Com a renderização no número 12 e ainda caindo um monte de monstros. Eu não sei porque que fica rodando. Mas eu achava que ela funcionava na render distância normal, né. Só que pra ela ter maior eficiência, tem que ser na render distância 12, né. Olha só como que ficou aqui, galera. Ó, tem até XP aqui, mano. Ó, tipo, eu coloquei uma mesa de encantamento aqui, né. Tem algumas coisas que eu já tava encantando. Aqui tá as redstone. Deu o que fazer pra mim fazer. Na verdade, a farm foi de boa pra fazer, galera. Só que porque eu tava andando ali. O que foi mais difícil fazer foi isso aqui, ó. Esses degrauzinhos aqui que foi o caramba pra fazer, mano. Isso aqui também, ó. Eu tive que pular em cima de bloco. Ponhar outro bloco. Quebrar o bloco que eu tava. Vixe, foi uma desgraça pra fazer tudo aquilo lá. E aqui tá as coisas, né, que eu tava usando aqui, ó. Tá tudo aí, né. Comparador, essas coisas aí. Eu vou colocar minha render distância... Eu sempre jogo na render distância aqui no 8, né. No normal. Pra mim ter bastante coisa aqui, eu tenho que jogar ela no... Na... Na render distância 12. Daí sim. Aqui eu tenho que ligar a farm, galera. Olha só. Eu nem ia fazer isso aqui, mano. Só que eu resolvi fazer, velho. Pra... Pra gente coisar. Porque eu não preciso, galera. Porque eu não moro aqui, entendeu? Eu moro... Eu não sei quantos blocos daqui. Então eu não... Não tenho dessa. Tipo... Eu só... Olha só o lag, galera. Que dá, entendeu? Tipo, eu começo a rodar o Minecraft a 30 FPS. Entendeu? Lá na minha casa lá eu já consigo rodar a 60 FPS. Entendeu? Ou mais, né. Aqui já trava tudo. Eu não sei porquê. Olha só. Já tá caindo bastante mobs aqui, olha. É... Osso, né. Vocês estão vendo aqui que não tem muito osso. Só tem aqui um pouco agora, ó. Vou até catar agora. E olha só, galera. Tá bem da hora esse vídeo aqui, né. Tá bem da hora. Já é essa... Esse mapa, né. Que eu tô gostando bastante de gravar, né. Tipo... O único problema disso aqui é a render distance, né, mano. Porque se... Se eu colocar no 8, ela não cai no mob, mano. Ela não cai no mob mesmo. E, galera. Eu vou encerrar esse vídeo lá na minha casa, né. Deixa eu só... Coisar aqui. Ó, vocês viram o creeper lá, galera? Então eu vou lá na minha casa lá e encerrar esse vídeo aqui. Dormir pra ficar bonitinho. E é isso aí. Vamos lá, então. Beleza, galera. Tô aqui de volta, né. Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero mostrar um negócio que eu fiz aqui, galera. Eu fiz um túnel. Olha só esse túnel aqui, macabro. Eu quero decorar ele bem da hora, né. Pra ficar bem daorinha. Pra gente sair aqui desse outro lado aqui. Que eu quero fazer um porto ali, galera. Com um navio aqui. Mó da hora. É, vamos ver como que vai ficar. Esse porto, né. Eu tô aqui com a minha render distance no 12 ainda, cara. Deixa eu tirar aqui se eu não trago tudo. Vou colocar no 8, né. Bonitinho. E seguinte, galera. Me perguntaram nos comentários do vídeo passado. Por que que eu não tô usando mais a minha textura? Eu cansei de usar a textura, galera. Tô usando agora só a textura default do Minecraft, né. É porque... Não sei, mano. A gente usa bastante textura, assim. Não. Eu usava praticamente a textura default. Só que deixava a espada 3D. E a gente acaba enjoando um pouco, entendeu. Então, eu tô usando só agora a default. E a hora que eu enjoar da default, eu uso textura de novo. Né. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostou, deixa um like mesmo. Porque essa série aqui... Vocês estão gostando de jogar nela, né. Muito obrigado, galera. Eu não sabia que essa série aqui ia ter um retorno tão grande, né. Por vocês aí. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora sim, a encerração do vídeo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.